Faltando mais de um mês para a semana da Páscoa, os ovos de chocolate já começam a ganhar espaço nos mercados. As diversas cores e formas fazem a alegria das crianças que não querem saber de esperar a chegada da data. Eu e meu marido até conversamos que não íamos trazer no mercado e na hora que chegou esquecemos. Ele falou, mãe, será que já tem um ovo de Páscoa? Já saiu correndo, tem, tem, olha lá, eu quero um, eu quero um. Tem que ter para as crianças, tem que fazer um esforço para não passar sem. Para os adultos, o formato do chocolate não faz tanta diferença, mas para a criançada... Eles gostam, vixi, aí eu compro para eles. Mais para as crianças? Só para as crianças. O chocolate faz falta para todo mundo, né? Todo mundo adora. Mas tem que ser no formato de ovo ou não? Não, não, pode ser em barra, né? Para a gente que está acostumada com chocolate, pode ser em barra. Agora a criança gosta do formato do ovo. Os pais acabam tendo que impor limites para que as crianças não abusem até a chegada da Páscoa. Com certeza, e até chegar o dia certo, com certeza vai uns três ovos, né? Quem esperar pode pagar menos, já que os preços de lançamento dos produtos costumam ser mais salgados. Infelizmente o preço sempre, cada vez até subindo mais. Os preços estão bem altos ultimamente. Apesar do custo bem mais alto que dos chocolates comuns, muita gente não abre mão dos ovos, que simbolizam uma das principais datas religiosas celebradas pelos cristãos. Aí eu gosto, eu acho que é gostoso, assim, eu sempre aprendi que tem um significado também, para marcar a data e que é um...